Eu não podia deixar de comentar sobre o filme A Múmia Eu deixei pra assistir ontem Porque ontem é tipo assim, né? Sabe aqueles dias de segunda e quarta no Brasil? Que são os dias mais baratos Que aqui não tem história de carteira de estudante, né? Então o que é que eu faço? Espero pra assistir ou a sessão das 11 Ou a sessão de terça-feira Porque a sessão de terça-feira Não sei se dá pra vocês verem aqui É só 8,50 Por isso que eu falo save money Não é save money por não assistir o filme Save money porque sai mais em conta Não sei se dá pra vocês verem aqui Sai bem mais em conta Não dá pra vocês verem aqui Tá vendo? Sai 8,50 Então é mais barato do que pagar 15 dólares o ingresso, né? É, meu amigo Aqui é economia Mas enfim Sobre a Múmia Muito bom Eu adorei O final é incrível O final é incrível Muito bom Eu gostei Eu recomendo E apesar que eu achei uma parte do filme Aquela parte da luta Assim meio Meio... É um dos filmes de bilheteria por verão Então tá pessoal E outro filme foi uma recomendação da minha amiga Olha amiga, ó Que ela tá aí no meu canal também Vou até anotar o nome dela aqui, ó Mila Makeup Ela tem um canal no YouTube também E ela me adicionou Sabe por que ela falou Daniel Você assistiu um filme Chamado... Que tá no Netflix O nome chama Trash Eu já ouvi falar Só que eu não me entrei pra assistir Eu vi pelo YouTube Mas só que eu não tinha terminado de ver e tal Porque eu achei que fosse ser outro filme Tipo... Cidade de Deus E... Eu disse assim Não, não quero assistir Porque eu não gosto do filme Então... Só que ela disse Não, é muito bom Tá no Netflix Eu assisti O nome do filme é Trash A Esperança Vem do Lixo Cara, o filme é muito bom Muito bom Claro que é uma coprodução americana Com diretores americanos Mas estrelado por Wagner Moura E Celton Mello Sem falar com a participação De Martin Sheen E Ronan Moura Eles são dois atores americanos E que fazem participações Se não eles falam até português no filme Mas o filme é incrível É a história de três crianças Que moram no lixão No Brasil E um deles acha uma carteira E na carteira Tem uma chave Que no qual vai dar O mistério todo do filme Que é que vão encontrar Um cara vai ser assassinado Eu não vou contar a história do filme Quero que vocês assistam E eu vou botar um trailer aí Do filme Pra vocês verem Se vocês gostarem Eu acho que vale muito a pena Vocês assistirem Tá Eles foram três amigos Em work Em detrás Que encontram algo Que poderia mudar Uma nação Que é o meu dinheiro In this place There's no such thing As a clean break Onde há corrupção Eu acho engraçado Como um filme desse Não é indicado ao Oscar Que são atores bons Wagner Moura Tá sendo reconhecido Tá internacionalmente Tá até com seriado Na Netflix E eu acho que vale a pena Ser indicado E falar sobre esses filmes Porque são filmes bons Tá entendendo E eu não vejo muita divulgação Tá Eu acompanho pela Globo Internacional Sempre pra ver se tem Uma divulgação de filmes brasileiros Eu tô sempre acompanhando E é um filme bem interessante Eu gostei muito Tá E recomendo Vale a pena assistir Podem procurar Podem alugar Que vocês vão gostar Desse filme Falou? Então pessoal Vamos agora começar As aventuras do verão Sabe o que é aventura do verão? É andar de bicicleta É fazer cooper É andar em certos parques Ver piquenique por aí Andar em praia Tipo A galera adora Verão é curto aqui Principalmente aqui em Boston Na Florida Na parte Na parte da Florida É mais longo Mas aqui É três meses O pessoal Pira Corre Sai de casa Vai andar Eu Pra mim é difícil Porque eu adoro filme Então ficar nesse calor Assistindo vários filmes É complicado Então Mas Porém Agora com esse meu canal Eu tenho que fazer Coisas pra vocês Aproveitarem E ver Como é o verão aqui E como passa rápido Porque também Vocês vão ver depois do inverno E que é inverno Menos 20 Não é pouco não É muito casaco É muito frio Então Então voltando ao assunto Pra começar a nossa aventura do verão Vem um amigo meu Mexicano Vai ser um vídeo curtinho Pequenininho aí No qual ele me ensina a falar espanhol No qual eu mostro a Anitta Pra eles Só que como eu tinha falado Outra vez O vídeo era longo E eu tive que editar E na edição Ficou meio assim Meio Meio perdido Porém Eu espero que vocês entendam E gostem A intenção que eu quis fazer Tipo assim Mostrar um pouco O local Eu começo Que vem Tipo Eu vou começar a andar de bicicleta Por aqui Pra o pessoal ver E tal E ele ensinando a falar espanhol Ele ensinando a falar português Porque ele é americano Porém Fala espanhol Por causa da família dele Que é mexicana Então tá pessoal Fica aí com mais esse vídeo E quem gostou Dá aquele like E na próxima semana Vamos ver alguma novidade aí Tá Aventura de Dan Filming Vai começar O verão chegou E deixa aquele like aí Deixa aquele like Pessoal Tô aqui em Chelsea hoje Vim mostrar esse outro lado da cidade Porque Eu moro do lado oposto De Boston Tô aqui com ele Ele Mexicano E mora na Califórnia Ele tá aqui nesse Que acho que é muito frio aqui E vou mandar ele dar um oi aqui Pra vocês E say hi to Brazil again One more time Olá Brasil Então pessoal Mostrando aqui mais um pouco Esse lado de Chelsea O outro lado de Boston Eu moro em Everett Eu não sei exatamente Essa área Isso aqui é uma área industrial Não Ok Agora eu vou te ensinar um like Nice word em português Como o que? Say Oi Brasil Oi Brasil Estou em Boston Estou em Boston Estou em Boston Com 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 Meu amigo Do meu amigo Daniel 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 Ok pessoal Eu tô com uma pessoa aqui Que tá olhando o meu canal E tá reclamando Porque eu só falo em português E ele não entende O que eu tô falando em português Então ele vai me ensinar A falar em espanhol Pra eu tentar fazer alguma coisa em espanhol Já ensinei a você português Agora Agora Eu já ensinei a você português Agora é o seu tempo para me ensinar um espanhol Pode me ensinar um espanhol Oh Oh Go ahead Teach me algo em espanhol Como o que? Você pode dizer Esse é o meu canal de YouTube Estou aqui em Boston E esse é o meu canal de YouTube Esse é em Boston E aí E aí Just Talk about whatever Eu não sei Ok Whatever O que você quer dizer em espanhol? Ok Teach me Um pouco mais O que você quer saber? Eu não sei Como... Like... Uh... Hi, meu nome é... Olá, meu nome é... Olá, meu nome é... Olá, meu nome é Daniel Sou de Brasil Estou fazendo vídeos Estou fazendo vídeos Estou fazendo vídeos Hacendo vídeos Hacendo 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 vídeos Para o meu canal E no YouTube Para o meu canal Para o meu canal E no YouTube E no YouTube É... Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu aprendi espanhol Sim Bom Um pouco Não faz uma brincadeira sobre o meu espanhol Não faz uma brincadeira Eu só tento aprender Ele fala assim Você vê isso? Eu tenho que dançar e cantar Eu queria que vocês dessem uma olhada Dança aí, vai! Noi, né? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Show how did E aí, pessoal? Continuamos aqui a filmagem Já aprendi a falar em espanhol Porque eu quero que você pegue o público hispano No meu canal Porque ele me adicionou E se inscreveu Eu quero que vocês se inscrevam também E dê seu like aí, tá? Pessoal Vou pegar o público brasileiro Americano Momento de caminhada aqui Vendo o barco Essa área industrial é bem legal Esse parque aqui pra andar Sabe o que é bom? Acho que eu vou trazer minha bike pra andar aqui Vai ser bem divertido aqui, hein, pessoal? E, claro, vocês vão acompanhar tudo Com a sereia aqui que tá querendo mergulhar E mais um convidado Pra falar no meu canal E mostrar a vocês como é que é Falou! Continuamos aí Deixa aquele like Escreve no canal E pode deixar seus comentários também Que isso estimula a gente Pra fazer mais vídeos E continuar aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, falou, pessoal Beijão E até a próxima!